Fala, galera. E o Minuto Elevem é desta quarta-feira, nosso oitavo dia de dezembro de 2021. Destaca aí o bom humor do mercado global, inclusive por aqui na B3, em função das notícias que saíram logo cedo. Aliás, se você assistiu o Morning Call de hoje, que eu faço no meu canal do YouTube, durante o Morning Call eu dou essa notícia boa, o Break News, né? Que a Pfizer e a BioNTech afirmaram que as doses, as suas vacinas seriam suficientes para neutralizar a nova variante Ômicron, que estava ali em grande preocupação e que poderia prejudicar o ritmo de crescimento de retomada do mercado global. Com esta notícia, imediatamente o futuro americano começou a subir mais fortemente, o petróleo que estava caindo começou a subir um forte e gerou bom humor para o dia inteiro. O S&P 500 subiu 0,31%. O índice de mercado americano subiu 0,40%. E o petróleo, que começou amanhã toda ela em queda, subiu 0,82%. Por aqui o dólar cai, queda de 1,38%. Boa parte dessa queda também tem a ver com as expectativas da última reunião do Copom, que é hoje o resultado da nova taxa Selic, que muito provavelmente deve subir 1,5%. Mas a gente vai ficar ligado no comunicado. Esse é o mais importante. E se o mercado estiver vendo um ritmo menor de aceleração, de alta de juros mais para frente, isso pode fazer com que o real se valorize, portanto, dólar para baixo. O mercado já antecipando um pouco. As curvas de juros também caíram aí mais de 1,3%, 1,5% um pouco nessa atuada. Daqui a pouco vai sair o Copom e a gente vai confirmar esses dados. O índice Bovespa, portanto, retomando 108 mil pontos com alta de 0,50%. Repique mais do que autorizado, contribuindo por esse bom humor aí do mercado. Destaque negativo para ações da Magazine Luiza, que caíram 10,63% por conta de notícias ruins, que saíram hoje de vendas no varejo, destaque positivo para a CVC, que subiu 9,60%. Segundo o melhor alto do Ibovespa foi Gol, ou seja, companhias aéreas no contexto geral. E por quê? Por conta desse alívio da questão da Ômicron em função das vacinas capazes de neutralizar essa nova variante. Portanto, bom humor para o mercado, ritmo bacana, vamos aguardar o Copom e o resto desses dois últimos dias aí da semana, tanto quinta, amanhã, tanto terça, quinta e depois sexta-feira, amanhã e sexta, tá bom? Desejo a vocês um excelente final de dia, tudo de bom, fique ligado. Se você gostou aí desse money call, curte, compartilha, vamos com tudo. Amanhã estamos de volta aqui nesse mesmo horário. Grande abraço, valeu, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri